bom dia pessoal tudo bem com vocês por dentro da oficina começando agora né sem microfone de lapela é eu deixei o microfone em cima tô com preguiça de subir aquelas escadarias lá é eu tô com preguiça eu confesso é gordo fazendo gordice fazer o que né vamos lá mostrar pra vocês aqui o nael nael não pô é o Gideon é porque vocês parecem pra caramba esse carro essa BMW ele tem um espaço bem reduzido para poder mexer mas aí você tira essa parte aí ó a gente já deixou solto só pra ilustrar pra vocês ó retira e agora sim ó dá pra trabalhar dá pra fazer o diagnóstico melhor do motor na parte alta né a gente colocando o carro no elevador já vimos que tem um óleo escorrendo aqui dessa parte de trás do motor não sabemos se é da junta da tampa de válvulas ou se é de uma flange que tem ali atrás agora estamos desmontando e vamos analisar algumas pessoas me perguntaram a DG mas você não ia desmontar o cabeçote do Mercedes pra fazer limpeza descarbonização a gente ia mas o dono mudou de ideia e preferiu não mexer afinal de contas não tem borra só tá com aquela essa coisa da carbonização mesmo na câmara e tal ele resolveu deixar isso de lado beleza vamos lá mostrar pra vocês aqui o detalhe da corrente montada né que o detalhe da corrente de distribuição montadinho tudo bonitinho aqui ó essa peça que tensiona a corrente também nova e o mais engraçado perigo correndo aqui ó essa peça aqui ó esse pedaço de guarnição ou de junta tava aqui dentro é era sei lá viu era uma coisa que podia causar algum problema no futuro aí agora vamos montar a guarnição nova naquela tampa aquela flange que vai vamos usar o veda flange aquele anaeróbico né nessa parte de flange voltar com a bomba da água e começar a montagem do motor novamente BMW 320 com problema de vazamento de óleo dava uma fumaceira de óleo né chegava aí até aquele cheiro ruim pra dentro do carro e aqui ó a gente pode ver de onde o óleo descia né o que acontecia o óleo descia lá de cima pingava aqui ó nessa parte aqui do catalisador né do sistema de escapamento olha como é que escorria tudo aqui ó e isso com temperatura né acabava subindo a fumaça e olha de onde vem ali o vazamento vocês conseguem ver tá vendo que ele até no fio da sonda tem óleo na verdade o vazamento vem da junta da tampa de válvulas não tem essa junta da tampa de válvulas nas casas de peças paralelas e nem na válvulas da concessionária o dono vai fazer o pedido e aproximadamente cinco dias a peça vai estar na mão pessoal esse é uma aranha 2.4 que recebeu um coletor novo na verdade o coletor usado por causa de explosão no nos outros coletores o carro tá oscilando não sei se o pessoal consegue ver aqui ó dá uma olhadinha na borboleta do acelerador eletrônico quer ver ela fica movimentando e oscilando porque porque tá sem o sensor né de massa de ar mas também por muita sujeira que ele está colocando ali no corpo vamos proceder a limpeza desse corpo e ver se ele para de oscilar tem tanto tempo que eu tô procurando esse carbonizante da abro americano aí ó esse é caveira é um tempão que eu tô procurando ele ganhei de amostra lá na alto nor em recife vamos ver se eu consigo entrar em contato com o distribuidor para começar a usar esse produto aqui na high torque no lugar dos burt que para mim não funcionam mais vamos lá vamos dar uma limpadinha nesse corpo aqui olha a potência olha galera poucos esguichos e o carro já tá com o corpo limpo brincadeira né já diminuiu bem a oscilação agora fazer a programação do corpo montar novamente o sensor olha só como é que para de oscilar né é brincadeira bom demais isso aqui fala galera quero mostrar um negócio para vocês agora tá vendo interior da barca aí que vocês acham tá limpinho será que tá toalhinhas brancas e limpa couro vamos fazer um teste com a toalhinha branca nesse interior clarinho e ver o que vai acontecer olha só galera como é que ficou o pano um pouquinho só que eu passei no banco do passageiro que quase ninguém senta aí galera isso aqui ó é o banco de lá agora eu vou pegar uma toalha branquinha nova e não passar nesse de cá eu tenho uma coleção de toalhas branquinhas que eu compro no al mart e agora eu vou aplicar nesse banco aqui ó o banco do motorista esse vai ficar tenebroso pessoal olha só só na parte do assento eu nem fiz o encosto do banco não só no assento a sujeira que saiu ó essa sujeira aqui ó saiu só do volante do couro do volante pois é pessoal sexta-feira não tá chovendo a carta todo molhado cheio de folha por fora tá bem sujo mas por dentro meu amigo tem que ficar assim tem que ficar desse jeito aí ó é no trato olha só como é que ficou olha só os paninhos frente e verso de sujeira é agora tá top turma o nosso por dentro da oficina hoje tá curtinho pra variar mas vamos ver se na semana que vem a gente capricha coloca uns mais extensos aí vamos ver como é que vai andar não deu pra terminar a mercedes essa semana mercedes deve ficar pronta na segunda ou terça-feira o maré da explosão do coletor também deve ficar pronto na segunda ou na segunda-feira deve ficar pronto no máximo o bmw que tá aquele problema de vazamento de óleo que vocês viram deve ficar pronto lá pra quarta ou quinta-feira beleza ficamos por aqui obrigado por nos acompanhar se você gostou deixe o seu joinha aí embaixo beleza abraço pessoal tudo de bom até mais